Jornal das seis de hoje falando de saúde pública. Parece que foi só terminar o segundo turno que as notícias sobre a crise nos hospitais voltaram com toda a força. Hoje o G1 destacou a superlotação no hospital Valfredo Gurgel com quatro das seis salas de cirurgias fechadas para abrigar pacientes internados. Além disso, o hospital público também está com dois tomógrafos quebrados, como noticiamos aqui na semana passada. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde Pública, a CESAP, informou que, abre aspas, desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, as equipes estão trabalhando intensamente na gestão de leitos da unidade, já tendo com isso liberado duas salas do centro cirúrgico a partir da alta de pacientes. Fecha aspas. Olha, gente, além disso, os profissionais de higienização paralisam as atividades no hospital Valfredo Gurgel hoje. O problema seria o atraso no salário. Boa noite, Gustavo Negreiros. Boa noite, Dinarte Assunção. Boa noite, Enio. Boa noite, Dinarte. Boa noite, principalmente a você, amigo da noventa e seis. Olha, eu não concordo com esse, a crise voltou. A crise voltou pro G1. Porque, quem viu, eu, eu, na quinta-feira, eu fui lá na frente do Valfredo Gurgel. Eu tive que sair de casa, gastar minha beleza e fui lá pra frente do Valfredo Gurgel apresentar isso. Eu só lamento o G1 só ter apresentado dois dias depois das eleições. Tem nada de crise nova. Absolutamente nada, 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 nada. O que tá acontecendo no Valfredo Gurgel estava acontecendo semana passada. Eu lamento muito também, eu sou fã, assim, adoro tudo, mas o Varela só tem publicado isso hoje, Varela. Doutor Paulo, um homem honrado, diferenciado, mas eu lamento, porque isso aí vem acontecendo, vem acontecendo continuamente. Enio, quem tem um paciente lá, o acompanhante tá sem comida. Aonde? No Valfredo Gurgel, no Valfredo Gurgel, o acompanhante tá sem comida. Os servidores também, mas tem que alimentar o servidor. Como é que o servidor vai passar 24 horas de plantão sem comer e não pode sair? Tá faltando. Semana passada eu fui lá porque tava faltando copo descartável pra pegar água. A gente comprou aqui, semana passada. Isso aí, o Ministério Público tinha que agir. Tava esperando o quê? Sinceramente, então esperando o quê? A novidade, só se foi pro G1. Só se foi pro G1. Porque eu não sei onde é que o G1 estava. Nem fonte isso, essa turma. Mas o que ocorre, o Santa Catarina, vai lá no Santa Catarina, pessoal. Veja como é que estão as paciências no Santa Catarina. Vai lá no Tassins e o Maia. A gente tem duas horas. O problema é o seguinte. Que não há uma sensibilidade. Quando eu fui na quinta-feira no Valfredo Gugel, é só resgatar o vídeo, eu disse. Eu fui na Unicato também. Unicato, um terço. Um terço de remédio faltando. Também fui lá da frente. E o que está acontecendo, é uma barbaridade, é uma falta de sensibilidade, é uma desumanidade. Desumanidade. Agora, se as autoridades não querem tratar isso dessa forma, aí é uma outra situação. Eu digo, olha, eu tenho, eu tenho, graças a Deus, eu posso gastar dois mil e trezentos reais por mês com minha diabetes. Minha diabetes. Me custa dois mil e trezentos reais por mês. Eu poderia, dois remédios eu poderia pegar da Unicato. Eu não vou, não pego, a insulina, por exemplo, eu não pego, porque eu vou tirar de alguém. Eu não vou, eu posso, eu posso comprar. Mas eu sei, eu sei o que é ter pressão alta. E eu sei se eu não tomar um remédio um dia de pressão, o que é que pode acontecer comigo. Agora, você imagina um epilé, que tem que tomar remédio todo dia. Se não tomar um remédio, é convulsão em cima de convulsão. O cabra está andando na rua, tem uma convulsão, cai dura e ir no chão, pode vir um carro e matar o sujeito. Está o menino no colégio, assistindo aula, tem uma convulsão na frente dos coleguinhas. Daqui que você vai explicar a todos os colegas o que é uma convulsão, vai entrar toda a classe, a classe empanto, pensando que o menino morreu, ali quando está tendo uma crise. Por quê? Porque não tem remédio. Câncer, quando você está com câncer, você está com uma corrida contra o tempo. Nós estamos no mês de outubro, que é o outubro rosa. E o que é que toda a campanha do outubro rosa diz? O autoexame, o toque, porque a prevenção é o melhor remédio, né? Pegar o câncer no início, é o que todo mundo que está com câncer deseja. Ninguém entenderia. Saber do câncer com metástica, já o bicho grande não. Aí você está com tratamento, aí para, para o tratamento, fecha a torneira e diz assim, não, você pode esperar, porque cedo acabou o orçamento, daqui a quatro meses você volta aqui. Se o câncer escutasse isso, tudo bem, mas o câncer não escuta isso. O câncer vai matando a pessoa todo dia, se você não reagir. Então, assim, é uma desumanidade. Eu não sei o que é que estão esperando. O melhor está por vir? Não, não está não, pessoal. O pior está por vir. O pior está por vir. O pior está por vir. Eu só lamento ter de, estou descobrindo agora algo que, aqui nesse programa, vocês escutam absolutamente tudo isso, todos os dias. Aí tem gente que diz, não, é porque, vá para o Valfredo, vá para o Valfredo agora com acompanhante. Primeiro a gente já viu, primeira coisa, a maior picaretagem da saúde, a regulamentação, é fechar as portas dos hospitais. Porque aí, eles jogam para todas as rupas. E aí, já teve gente, o cabra que morreu, estava na frente do Valfredo, não pôde entrar, tinha que ir para o hospital do pescador e o cabra morreu. Pergunta a família desse sujeito que morreu. O que é que eles sentem? Com o cara por dentro ter escapado, se tivesse, por dentro, não sei, mas se ele tivesse sentido atendido lá, fechar a porta do hospital, aí eles, aí você entra pela regulação, no AUPA, no OBS, fica lá, e o Estado só leva você quando ele bem entender. Ele não tem isso na urgência, porque na urgência tem que receber lá no Valfredo, tem que receber no Tassísio Maia, no Deuclésio. Mas vá precisar disso, pessoal. Vá precisar que você vai ver o que é que de fato está acontecendo na saúde pública do Rio Grande do Norte. E o que mais me impressiona, é o silêncio. O que é que estão esperando? É porque ninguém tem, assim, eu só acho que essas pessoas, não tem ninguém próximo que tenha uma necessidade de um remédio diário. porque, às vezes, R$80, R$100, R$100, faz diferença. Para quem ganha R$1.400, que é descontado, aí, INSS, essas coisas, quando o cavalo receber R$1.200, ele não pode gastar R$80 de remédio, não. Não pode, não. Dinárcio Assunção, boa noite. Boa noite, amigos. Parece que já é sexta-feira, não sei você, mas assim, é como se já fosse uma semana toda transcorrida, só no dia de hoje. A crise no Valfredo Gugel, eu diria que é uma situação de normalidade, e aí, quando a crise fica aguda, aí temos uma crise noticiável. Mas, tradicionalmente, nos habituamos a ver esse hospital, esse hospital e a rede pública, no geral, operando de maneira bastante precária. O que me chamou a atenção na sua chamada, é você ter falado que, após o segundo turno, a crise retorna, e aí eu vou a esse ponto, a crise não tem como retornar, porque, hoje, à tarde, eu discutia uma coisa com uns amigos, a respeito da eleição, a eleição no geral, e passamos por Natal. A gente também fez um passeio por Natal em alguns pontos, sobre como foi uma eleição extremamente fulanizada, onde eu estou aqui há 17 anos, e tem ruas nessa cidade que estão com os mesmos problemas há 17 anos, a mesma deficiência de infraestrutura há 17 anos. E como é uma discussão que foi fulanizada, nesse período, tinha a candidata do Lula, o candidato do Bolsonaro, o Lula e o Bolsonaro estiveram presidentes nos últimos 15 anos, vamos lá, mas a rua continua com os mesmos problemas. Quem foi se alternando no poder continuou, teve acesso à presidência, teve acesso aos cofres da União, e aí as coisas continuaram do mesmo jeito. Do ponto de vista de mídia, esse retorno, eu não tenho nem como não deixar de observar que noticiar uma série de notícias num dia só sobre a saúde, também após o segundo turno, não é coincidência. Não é coincidência. O que me leva a um ponto muito significativo que eu tenho que colocar com honestidade, porque eu estou cansado, eu estou realmente muito cansado da audiência de ficar pisando em ovos porque fulano pode pensar aquilo ou isso. Todo mundo nesse estado faz isso. Todos os veículos de comunicação nesse estado fazem isso. Represar ou dar logo o que tiver de represar ou de dar logo, porque tudo no fim das contas vai depender de como é que está a sua relação com quem. Eu vou ser o mais honesto possível que eu puder porque eu acho que eu preciso ser honesto comigo mesmo no fim das contas. Só que o fato de haver um represamento de notícias a respeito de saúde coloca em xeque a narrativa da campanha do PT de que houve um abuso de poder promovido através de uso de veículos de comunicação, especialmente se a maior estrutura que existe de comunicação é o orçamento de publicidade do governo do estado. então a crise poderia ter sido maior. Eu não vou ser leviando em dizer que o G1 escolheu dar a notícia hoje, que o Varela escolheu dar a notícia hoje para não criar uma crise contra a campanha de Natália. Não vou fazer isso. Mas essa coisa de fazer apontamentos e quem vai e quem não vai acontece isso o dia todo nem todo esse estado em todo esse estado e como a gente se habituou a chamar o outro de diabo e pensar que somos deuses achar que somos deuses eu vou tentar ser humano assim nem Deus nem diabo se bem que ultimamente eu ando muito mais para o lado do pecado do que para o lado de Deus. É, mas a gente tem que falar isso porque assim a gente traz essa realidade absolutamente todos os dias porque essa aqui é uma empresa que dá liberdade aí eu tenho que dizer o seguinte a gente tem uma liberdade aqui de falar absolutamente aquilo que convém e o que a gente acha aqui o pensamento é muito aberto por isso que eu tenho muita tranquilidade de não ter represado absolutamente nada porque não foi nem eu não entendi aqui o vídeo né Ciro mas na semana passada eu estava na porta do Valfredo e estava na porta da Unicat e não botei o vídeo aqui no programa mas eu falei aqui falei aqui do que está acontecendo eu não posso o que eu posso dizer é o seguinte tem aqui um ouvinte eu não sei não tenho a menor ideia quem sei o nome dele é Arimar Júnior o telefone dele acaba com 0536 Arimar está dizendo aqui boa noite Gustavo eu tenho cardiopatia grave o último remédio que eu pego na Unicat se chama entrexto que é o principal remédio do coração a última vez que eu consegui receber o remédio pela Unicat foi em outubro do ano passado há um ano há um ano ou seja como é que o Arimar Júnior está sobrevivendo então assim o que a gente pode falar é uma realidade de pessoas